Tájica de Gui Baxavas, Rengalofakos, Reprengaletania, Andro Derby Deso e Chava, E Pente do Vida Da Si Vistera, Na Baro, Pra Viver Abelô, Abelô, que porque eu vou dar E vou ver tudo, ah, por isso eu vou Abelô, Abelô, e porque eu vou dar E vou ver tudo, ah, por isso eu vou E vai que já é, eu vou viver 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 E vou ver tudo, ah, por isso eu vou E Abelô, Abelô, e porque eu vou dar E vou ver tudo, ah, por isso eu vou E vai que já é, eu vou viver 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 E vai, eu vou viver E vai que já é, eu vou E porque eu vou E vou ver tudo, ah, por isso eu vou E vai que já é, eu vou Pega e tira as mães de alguém Prefocou a pretalho Legenda por Sônia Ruberti